Música Uma cultura reconhecida por características marcantes. Música A cultura gaúcha tem como característica, primeiro, o povo gaúcho é um povo hospitaleiro, e nós não deixamos por menos. O povo gaúcho tem uma culinária farta, que todo mundo conhece, que não precisa eu lembrar. E também o folclore gaúcho é rico em todos os sentidos. Então, a gente, aqui embora longe do Rio Grande, nós comemoramos todo ano Semana Farupilha, para comemorar e relembrar tudo isso que passou e o Rio Grande tem. Isso representa uma retomada de dois anos parados, de uma entidade, de uma cultura, que a gente é acostumado a festejar o Dia do Gaúcho, a nossa semana, e essa retomada está nos surpreendendo até então. A cultura gaúcha está muito ligada à história de Primavera do Leste. Os povos do sul do país foram os principais colonizadores do município. O sucesso do agronegócio se deve muito aos gaúchos, que aqui chegaram antes mesmo da emancipação, em 1986. No mês em que se comemora o Dia do Gaúcho, 20 de setembro, o Centro de Tradições Gaúchas, Querência Distante, realiza a Semana Farupilha, uma festa dedicada à família. Da cozinha vem um sabor irresistível que guarda segredos. Conta pra nós como que é feita a vacatolada gaúcha, a verdadeira gaúcha. A verdadeira gaúcha é carne de gado, mandioca e os temperos, que é segredo da nossa cozinha. Não vai contar não? Não, esse é segredo da cozinha do cetagê. Um dos momentos mais esperados da festa gaúcha é a hora que a comida é servida, e o pessoal faz fila pra pegar a refeição. Mas qual será o cardápio que só de sentir o cheiro e olhar de longe está dando água na boca? O cardápio é salada, repolho, alface, aí tem pão, é arroz, tem a vacatolada e o pirão, que hoje colocamos no cardápio, o pirãozinho pra dar uma diferenciada. A música, a dança, o churrasco, o chimarrão, uma tradição que é passada de pai para filho. Eu participo do cetagê, sou filho do patrão, né, do centrovisual, e já participávamos quando morava lá no sul, e o nosso trabalho é esse, é prestigiar, é ajudar. A gente só tem a agradecer os pioneiros que começaram isso, e como meu pai há alguns anos está carregando essa bandeira, logo, logo vai chegar a nossa vez e os nossos filhos. E pra nós o importante é isso, é não deixar acabar. Eu participo desde os dois anos de idade, eu comecei com a influência do meu avô, e ele faleceu em 2017, e quando eu estou aqui dentro, eu me sinto próxima dele, que é algo que ele sempre admirou, sempre gostou. Ele é gaúcho, eu sou matugrossense. Mas a tradição está no sangue. Claro, meus pais são gaúchos também. E aí